Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com o vídeo Morgana, a fada loira. Dona de uma beleza e talento único, Morgana foi uma cantora que encantou a juventude nas décadas de 50, 60 e 70. Infelizmente, com o passar dos anos, Morgana foi esquecida. Ela, então, entrou em um estado de depressão. No entanto, ela deu a volta por cima e voltou a cantar. Mas, infelizmente, ela foi tentar se apresentar em um programa de emissora de grande visibilidade e teve uma resposta nada agradável. E esta resposta culminou em seu trágico fim. E este é o vídeo de hoje, o trágico fim de Morgana, a fada loira. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho e vamos acompanhar a história. Botão de rosa, amanhã a flor mulher, joia preciosa cada um deseja e quer. Morgana, grande cantora, se chamava Isolda Correia Dias. Ela nasceu em São Paulo no dia 2 de agosto de 1934, sob o signo de leão. Seus pais eram Geraldo Correia Dias e Maria Helena Franco Dias. Adotou o nome artístico de Morgana e tinha o título de Afada Loira. Ela estudou no Colégio Alfredo de Gusmão e depois fez curso de balé na Escola de Bailado da Prefeitura de São Paulo. Estudou canto e piano no Colégio Cristóvão Colombo. Continuou os estudos com o maestro Tobias Perfetti e com Zaira Biaschi. Estudou ainda italiano, inglês, francês e castelhano. Morgana começou sua carreira como cantora lírica, atuando neste setor por sete anos. No ano de 1958, passou a se dedicar à música popular, inicialmente se apresentando como Morgana Sintra. Obteve grande sucesso com a primeira gravação, Serenata do Adeus, belíssima melodia e poesia de Vinícius de Moraes. Seu primeiro 78 rotações foi com esta música, Serenata do Adeus, o qual ela fez grande sucesso. Seu primeiro LP foi esta é Morgana, com 12 músicas. Gravou outros 78 rotações, Hino ao Amor. Gravou mais um LP e o terceiro LP foi A Fada Loira. Gravou também Arrependida, Mais Brilho nas Estrelas, Fuga, Amarra, Deixa Lá. A romântica Morgana, Maldito, Não Te Perdoarei, Não Pense Em Mim e outros. Morgana continuou então a gravar, pois sua voz era forte e sua interpretação era única. A fizeram muito querida na época. Morgana então gravou vários discos, posteriormente fazendo bastante sucesso. Gravou vários 45 rotações, como usava na época. Sua gravação de mais sucesso foi o tema da novela O Direito de Nascer, na TV Tupi, em 1965. E foi muito comentada também por ter gravado O Hino do Quarto Centenário, de Mário Zan, que é cantada até os dias de hoje. Morgana foi uma verdadeira estrela na época. Ganhou muitos troféus, que foram 19 no total. Ganhou um roquete pinto, que era dado pelas emissoras unidas. Ganhou oito discos de ouro do programa Astros do Disco. Ganhou o troféu Chico Viola. Ganhou vários os melhores da semana. Ganhou discos de ouro no Rio de Janeiro. Ganhou o troféu Imprensa. Ganhou o troféu Tupiniquim e mais inúmeros outros. Tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro e outras capitais brasileiras. Morgana foi casada com a Mauri Garcia de Oliveira, que trabalhava no ramo de restaurantes. E juntos tiveram três filhos. Morgana, grande mulher e grande esposa, ajudou o marido em suas atividades. Morgana cantava em várias línguas. E era considerada por muitos como uma das melhores cantoras do Brasil. Infelizmente, Morgana teve um trágico fim. Segundo o site Brasilian Pop, o qual deixarei o link na descrição do vídeo, relatou o seguinte. Morgana faleceu tragicamente em 4 de janeiro de 2000, aos 65 anos. Quando após uma tentativa de suicídio com um tiro. Foi socorrida e levada a um hospital. Ao despertar e perceber que estava viva, ligada a aparelhos, Morgana arrancou os tubos que a mantinha viva e faleceu imediatamente. Foi sepultada no cemitério Quarta Parada, em São Paulo. Várias cantoras contemporâneas de Morgana disseram que ela estava enfrentando um período de depressão. E só pensava em poder voltar a cantar novamente. Bianca Bellini, cantora e amiga de Morgana, disse que no final dos anos 90, a cantora tinha períodos de depressão, chorava ao telefone e só sonhava em voltar aos palcos. Morgana, então, organizou o meio de cantar acompanhada de um conjunto musical de garotos, amigos de seus filhos, que moravam no mesmo condomínio e, depois de vários ensaios, já se apresentavam em festas da redondeza, tendo, inclusive, feito algumas gravações demonstrativas com eles. Morgana estava muito feliz nesta época. Ela tinha voltado a fazer shows. Nesta época, ela foi entrevistada por José Carlos Gomes, o DJ da Rádio Difusora Oeste de Osasco, que tomou a totalidade do programa dominical dele. Morgana estava muito contente e respondeu vários telefonemas de antigos fãs que foram levados ao ar pela emissora. O próximo passo seria, então, a TV. E, assim, seus sonhos tornariam-se realidade. Então, segundo o site Brasilian Pop, foi relatado o seguinte. Alguém sugeriu a Morgana que ela fosse à TV Globo pedir uma chance ao Faustão para aparecer em seu programa dominical. O apresentador disse-lhe que, se ela pagasse 10 mil dólares, com certeza participaria do seu programa. Morgana voltou para casa revoltada e deprimida. Pegou o revólver do marido, que trabalhava com firma de segurança, e deu um tiro na boca. Esta história foi confirmada pela cantora Estherzinha de Souza, casada com o maestro Ciro Pereira. Esta foi a história de hoje. Toda fonte de pesquisa estará na descrição abaixo. Infelizmente, a mídia esquece essas cantoras que fizeram parte da música. Essas cantoras que tiveram grande importância em nosso Brasil. E a mídia prefere a dar valor a artistas que não sabem cantar. Meu bem querer, meu engano, tô sofrer... Infelizmente, Morgana teve um triste fim. Esta foi a história de hoje. Obrigado! Ficarei muito feliz com a sua inscrição no canal. Vou pedir também para que você compartilhe o vídeo, porque ajuda muito na divulgação do canal. Você já sabe, não é? Estava esperando eu falar? Eu voltarei! Ficarei muito feliz com a sua inscrição no canal. E aí E aí Amém.